E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje vocês sabem, quando tem essa sacola preta aqui na frente do vídeo, quer dizer que hoje vai ser um vídeo de caçando relíquias, né? Pra quem não sabe, caçando relíquias é uma série no canal que eu trago, onde eu vou em brechó, as lojas de usados, coisas nesse estilo assim, e tudo que eu acho de interessante lá eu compro e trago pro canal pra mostrar pra vocês, né? Pra quem... Antes que vocês falem aí, né? Ah, KG, mas com esse negócio aí, com essa doença, você comprar coisa usada não é meio zoado? Até pode ser, mas essas coisas aqui que eu tenho, geralmente quando eu compro eu deixo elas paradas um tempão num canto. Pra vocês terem noção, isso aqui eu já devo ter comprado já faz uns 5, 6 meses já, pra mais até. Então tipo, eu deixo muito tempo parado essas coisas antes de mexer nelas, pra não dar problema mesmo, né? Então, como eu falei, eu já tenho isso aqui há uns 5, 6 meses esperado, então eu sei que aqui pelo menos problema com esse vírus aí não vai ter, né? Então, o que tem aqui? Aqui eu tenho uns bonequinhos e tem umas revistas que eu acho que vai ser bem interessante de mostrar pra vocês aí, né? Eu acho que eu vou começar primeiro pelas revistas e depois eu vou pra parte dos bonequinhos. Então, pra começar aqui, a gente tem esse livro aqui, que é um livro em japonês. Não sei que livro que é. Se alguém aí entende japonês, fala pra mim que livro que é esse aqui. Que eu acho que vai ser bem interessante aí pra todo mundo saber, né? Realmente eu não sei que livro que é. Esse livro custou 4 reais lá na loja. Ele custava, acho que 540 ienes aqui, 514. Deve ser alguma coisa tipo com imposto, sem imposto, sei lá. Realmente eu não entendo disso. E eu já tinha aberto ele aqui pra dar uma olhada. Eu achei que ele era uma novel ou alguma coisa assim, mas ele parece ser um livro mesmo, né? Então, realmente, é interessante... Acho que tá de cabeça pra baixo. Ah, essa capa de fora tá de cabeça pra baixo. Deixa eu só arrumar a capa aqui. Deixa eu arrumar aqui certinho. Beleza, aqui a gente tem um autor. Aqui, beleza. Agora tá certo. Agora é capa de cabeça pra cima. Então, não sei. Realmente não sei que livro que é esse, tá, pessoal? Realmente não tenho nem ideia. Nem sei lá de japonês. Mas eu comprei, porque vai que algum dia eu decida aprender a ler japonês. Pelo menos alguma coisa pra ler eu ia ter, né? Realmente, mas não sei que livro que é. Então, deixa pra mim aí nos comentários. Eu falei, ah, por 4 reais? Tem um livro internacional aí por 4 reais? Acho que até compensa, né? Realmente acho que até compensa. Foi o que eu pensei quando eu comprei isso aqui. É interessante, realmente é interessante. É legal pra você ver, né? Aqui em cima acho que tem o nome de alguém, não tenho certeza. Não dá pra ler também. Não sei se é só umas manchas. Pra mim tá aparecendo mais umas manchas só mesmo aqui em cima. Mas é interessantinho aí. Por 4 reais, legal. Realmente, por 4 reais compensou, né? Nosso próximo livro aqui, já agora é um livro que dá pra gente entender, né? É uma revista da Winx aqui. Revista número 8 da Panini. Custou 2,50, como vocês podem ver, né? O preço normal dela era 9,90. Winx Club. E eu nunca tive uma Winx Club. Eu sei que falam que o Winx é muito bom, né? Eu nunca parei pra assistir, mas as pessoas que assistiram falaram pra mim que é muito bom, né? Acho que eu tenho uns dois amigos aí que assistiu inteiro, né? O Winx e falam que é bom. Vamos abrir aqui. Vamos dar uma olhada também, né? Como que é essa revista aqui. Deixa eu colocar o saquinho pro lado ali. Winx Club. Acho que reviu o saquinho que eu no chão, acho. Vamos dar uma olhadinha. Eu nunca abri uma revista da Winx. Na verdade, eu nem sabia que tinha, pra falar a verdade, né? Aqui tem alguma coisa de um álbum de figurinha. Aí aqui começa o nosso índice, né? Um personagem pra você recortar. E aqui do outro lado tem a ficha do personagem, né? Mais ou menos isso. Por que que... É uma coisa que eu odeio em revista nesse estilo. Eles colocam um negócio pra você recortar. Tipo, pra você colecionar. Só que do outro lado eles colocam uma página da revista. Isso é uma coisa que eu sempre adiei. Eu sempre adiei em revista assim. Se você coloca uma coisa que é pra recortar e colecionar, na outra página deixa em branco. Porque pelo menos você não vai perder uma página da revista. É uma coisa que eu nunca entendi. Uma coisa que eu sempre tive raiva, né? Aqui agora tá falando de alguns filmes, se eu não me engano, e alguns livros. Vamos ver aqui. Tá falando de Shrek. Tá falando do livro de Narnia. Tá falando da Era do Gelo 2. Nossa, esse é velho pra caramba, então. E aqui de um livro, A Cauda da Emília... Vietânia. Acho que é isso, Vietânia. Aqui os melhores amigos do sol. Ensinando... Pegar um óculos de sol que combina com você, basicamente. Parece, né? Só um minutinho, pessoal. Beleza, voltei aqui. Falando aqui de óculos de sol. Modelo pra cada rosto. Rosto quadrado. Alguma coisa de cinema. Estilo dos anos 60. Super proteção. Interessante. Um negócio de moda aqui. Aqui você tem que saber o quão pão duro você é com o seu dinheiro, né? Isso é uma coisa que eu tô precisando fazer pra ver o teste. É mais ou menos uma revista recreio isso aqui. Só que é uma revista recreio só com Winx, né? Usando os personagens de Winx. Porque, na verdade, até agora, de Winx mesmo não tem nada, né? Até agora, de Winx só tô vendo os personagens mesmo. Então, é como se fosse uma revista recreio usando os personagens de Winx. Então, é interessante, né? Aqui falando da edição anterior... Ah, agora tem, eu acho que é uma historinha em quadrinhos aqui. Deve ser isso. É, tem a história em quadrinhos mesmo. Então, dá pra ler, né? Eu vou passar meio por cima aí. Eu não sei se as historias em quadrinhos têm direito a autoral ou não. Então, eu vou meio que dar uma passadinha por cima só. É legal. Os tracinhos da história são bem legais. Os traços do desenho. Ele não tá igual o traço do desenho que passava na TV. Ele tá um traço diferente, mas tá bem legal. Realmente, é um traço de desenho bem legal. Nossa, é bem grande, né? Essa história aqui. Vamos pular ela aqui. Vamos ver. Ah, então, a parte da revista da Winx é isso, basicamente, né? Tem a história em quadrinhos dela aqui, que é bem grande. Nossa, são várias páginas aqui da história em quadrinhos. Beleza. Agora, a gente tem aqui o horóscopo das fadas. Interessante aqui, uma parte de horóscopo. Ah, ele não são... Agora que eu percebi, são outras coisas aqui. Não é um horóscopo normal, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê dezembro? Onze de dezembro a dois de janeiro. Eu sou um tritão. O tritão é um deus marinho, metade homem e metade peixe. Você tem a cabeça cheia de ideias, de ideais, na verdade, e de sonhos malucos. Isso te torna uma ótima companhia. A mais divertida e eu sei que você tem atenção em todas as festas. É. Tá certo isso aí. Eu sou um tritão aqui. Mascotes eletrônicos. Tá falando dos robozinhos, né? Nossa, esse dog, eu lembro que na época esse dog era a maior febre, né? Realmente, era febre demais isso aqui. O RoboSapen, até hoje eu acho que tem esse robozinho aqui. Eu já vi vendendo em vários lugares. Ibu. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um cachorrinho de robô, mas era bem diferente desses aqui, né? E o retorno dos tamagotis. Tô falando de tamagotis aqui. Tamagotis é uma coisa que eu gosto muito, né? Bem legal, realmente. Interessante aqui, falando dos bichinhos eletrônicos. Aí aqui tem... Tem uma parte da cartinha, né? Tem umas fotos aqui. Eu tenho que... Eu vou ter que tapar as fotos porque elas podem ter rosto, né? De criança, então eu tenho que tapar aqui. Então, se tiver alguma censura, alguma coisa assim no vídeo, é porque alguma criança apareceu aí, tá, pessoal? Porque as pessoas mandam foto pra eles lá. Aí tem que meio que tirar, né? Então, se aparecer alguma coisa assim, é porque não é pra aparecer as pessoas aí no vídeo, né? Aí aqui tem um desenho pra pintar, parece que é isso. E no final tem uns cartões postais aqui. Interessante os cartões postais. Então, essa aqui foi a revistinha da Winx, né? A gente perdeu muito tempo nessa revista. E tem muita revista aqui pra gente abrir ainda, né? Aqui a gente tem uma revista da Combo Rangers, né? Custa R$2,50 aí. Custou R$2,50 também. O preço normal é R$3,90. A Combo Rangers é uma revista brasileira, né? Uma revista em quadrinhos brasileira. Eu sei que ela teve bastante edições, realmente eu sei que teve bastante edição. Ela basicamente é o Power Rangers e é brasileiro isso aqui, né? Então, eu acho bem interessante. Custa R$2,50. Eu nunca parei pra ler Combo Rangers. Realmente, eu nunca parei pra ver. Mas, é... Eu sei que é uma coisa que, tipo, realmente é brasileira. E as pessoas falam que é bom, né? As pessoas falam que é bom. Aqui tem umas artes. Aqui essa revista já começou com as artes. Ah, não. É um resultado de promoção. Tá explicado. Então, eu falo que não faz muito sentido uma revista começar com arte, né? Vou dar uma passada meio por cima. Esse aqui não é uma revista de informação. É só uma revista em quadrinhos mesmo? Então, eu vou dar só uma passada meio que por cima, só. Pra vocês verem, né? Eu não sei se tem alguma parte de... Nossa, aqui é esse... Esse Goku aqui. Passar meio que por cima aqui. Realmente é só uma revistinha em quadrinhos mesmo, né? Então, não tem muito o que falar. Combo Rangers. Eu não conheço a história, então não tenho muito o que falar pra vocês, tá? Aqui de novo agora a gente tem uma revista Heróis do Desenho. Essa revista aqui é legal porque é uma revista de... Falando de Beyblade, né? Pelo menos essa edição aqui. Naruto, Dragon Ball, Hunter x Hunter. O retorno dos Heróis do Desenho. Essa aqui é a revista número 4. E custava 4 reais. Eu toquei 2,50 nela também, né? Heróis do Desenho, Beyblade. Isso tudo sobre o novo fenômeno aí, né? É interessante. Realmente vamos abrir aqui pra ver como é que era. A gente abriu um pôster aqui dos pinhos de Magalha Star e do Super Homem aqui. Ah... Beyblade... Peão... Não é brincadeira. Essa é como começa aí, né? A revista. Aí aqui tá falando das Beyblades clássicas... Das clássicas, não. Das clássicas, né? Aqui nessa parte tem a Dranzer. O... O... Nossa, é Trigor? Nossa, como eles escreveram Triger aqui? É Draeger? Eles escreveram Trigol. Não, não. Que estranho, nossa. Tá errado. Não é Trigol. É a Draciel. Não sei o que escreveram Trigol aqui. Realmente não tenho certeza. E essas aqui, eles nem são as... As Farabits originais, né? Essas aqui, elas são aquelas Farabits diferentona, né? Realmente eu não sei. Realmente tá estranho isso aqui. Isso aqui é de que ano? Não sei de que ano que é isso aqui. Não fala. Realmente não fala de que ano que é isso aqui. Vamos passar aqui de novo. Falando do Tyson. As Farabits. O legal é que, tipo, na frente eles mostram o Metal Fusion. Mas aqui dentro é a Bakuten Shoot, né? Ah, agora foi pra parte de Metal Fusion, tá? Entendi. Não, Metal Fusion é só uma... Um pôster mesmo. Eu achei que eles iam falar de Metal Fusion, mas nem falaram. Só Farabits clássicos aqui, né? Golden Guitar. Não conheço o que que é isso. Ben 10. Ah, tem... Essa revista tem bastante pôster, né? Eu vou meio que só passar por cima, tá, pessoal? Porque realmente... Ah, aqui tem mais um pôster de Beyblade. Nossa, a revista só tem pôster, só. Aqui agora falando de Naruto. Vamos passar aqui mais um pouco. Aqui tem mais um personagem de Beyblade, eu acho, né? Nem sei que personagem que é esse aqui. Superman, todas as caras do herói. Nossa, é uma revista de pôster, basicamente. Isso aqui realmente não tem muita coisa. E uma... E uma propaganda de revista ensinando a desenhar. Nossa, que revista estranha. Realmente não gostei muito dessa revista, não. Achei... Não tem quase nada. É muita pôster, né? Aqui a gente tem agora Clube dos Heróis. Custou R$2,50 também. Eu vou passar rapidinho, tá, pessoal? Porque o vídeo já tá ficando muito grande. Já tá com 10 minutos de vídeo. E ainda faltam os bonecos aqui, né? Porque os bonecos, na verdade, seria a parte que era pra demorar mais. Então, Clube dos Heróis. Vamos passar aqui por cima, custou R$2,50. A saga de Batman, né? Aqui tem um selo de super-heróis interessante, bem legal. Vamos abrir aqui. Polano do Batman. Vampirella. Almona que Meteoro. Vamos lá. A saga do Batman. Eu vou colocar mais aqui embaixo, que aí vai dar pra vocês verem melhor aí, né? Detetive Comics. Legal, legal. Esse aqui pelo menos tá dando informação, né? Tá falando desde a Detetive Comics, né? Que é a DC Detetive Comics. Então, tá falando desde a época lá de Traisono, né? Então, bem interessante. Esse aqui pelo menos realmente tá falando da saga do Batman, né? Essa revista aqui tá melhor do que as outras ali. Thunder Cats. Nossa, clássico. Thunder Cats aí, né? Bem legal. Passar aqui de novo. Eu acho que eu passei a parte dos super-heróis da Disney. Esse aqui é o Super... Ah, não. Eu achei que era o Super Patos. Mas aqui tá falando do Morcego Vermelho. O Super Pateta. Outros heróis. Marvel Man. Ah, você tá de volta agora? Marvel? Eu não conheço Marvel Man. Como é que eu não conheço? Vamos passar rapidinho aqui. Aqui tá falando do Raio Negro. E acabou a revista aí, né? Bem curtinha, mas pelo menos essa aqui tem informações. Eu achei mais legais do que heróis do desenho ali, né? Era da Editora Mundo Ano. Aqui a gente tem um clube do anime. Custou R$2,50 também, né? Eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, tá, pessoal? Vamos ver como que vai ficar aí, né? Tá aqui o clube do anime. Aqui tem umas imagens. Eu vou passar rapidinho, tá, pessoal? Só por cima. Só porque senão vai ficar muito... Vai ficar muito tempo aqui, né? Dark Stalker. Acho que isso aqui é especial de vampiros. É, edição especial de vampiros. É isso mesmo. Tá bom, Drácula, Dark Starks, Karim. Esse aqui eu não conheço. O Rosário to Vampire também. Blood. Deixa eu passar mais rapidinho aqui. Aí tem um pôster de Blood aqui. Vampire Hunter. Aqui tá falando de Light Novel. Midnight Secretary. Não conheço. Aqui tá falando um pouco de Rosário to Vampire também. No Park Night. Acho que aqui agora tá falando com a Park Princess. E aqui no final tem outro pôster, né? Interessante. É uma revista legal também. Aqui a gente agora tem uma Comics. Ela custava um real. Eu paguei três, né? Aqui na verdade não foi tão lucro assim. E jogamos por cima. Vamos abrir ela aqui. Vamos abrir ela aqui por cima. Essa aqui infelizmente não foi tanto lucro. Comics número 7. Vamos só dar uma passada por cima também, tá pessoal? Eu não vou nem entrar em todas as páginas porque eu ainda tenho que ir para os bonecos. Então é só para ver mais ou menos como é que era a revista, né? Essa aqui tem bastante informação pelo menos, né? Realmente. Ela está com cheiro de cigarro. Isso aqui. Isso aqui é mais uma revista de propaganda, né? Realmente é mais uma revista de propaganda isso aqui do que de tudo o resto, né? Aqui mais um pouquinho de informação. Tex. Tex é legal pra caramba. Eu acho que já tem um vídeo de Tex no canal. E a gente tem mais duas revistas, é isso? Nossa, mais duas revistas. Essa aqui não é bonita, pessoal. Porque senão vai te perder muito tempo. Essa aqui é uma edição especial da Supergirls, né? Fala da Mulher Marambi, né? Da Fênix, Witchblade, Spider-Uma, Batwoman, Batgirl, Mulher Gato, Supergirl, Rainha Branca, não conheço. Mary Marvel, Robin Girl e Alerquina. Robin Girl e Alerquina. Então aqui, os heróis. Eu não vou abrir, tá, pessoal? Porque o vídeo já está tendo muito longo e a gente ainda tem que ir para os bonecos. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo separado só dessas duas revistas aqui, né? E aqui a gente tem uma comics... Como é que é o nome aqui? Comics Generation, parece. Entrevista exclusiva. Exclusiva. Conhece o desenhista Roger Cruz. Team 7, Electra e o Saber... Isso aí é o dente de sabre, né? Exclus por Natureza. Número 4 aqui, né? E aqui é a parte de trás da revista. Se vocês quiserem, eu vejo essas duas revistas em outro vídeo separado, tá, pessoal? Porque o vídeo já está com 14 minutos e ainda faltam os bonecos aqui, né? E você pode ver, tem bastante boneco aqui. Então vamos para a parte dos bonecos aqui. A nossa primeira aquisição de bonecos aqui foram esses dois. Eu não sei qual que é. Eu sei que eu peguei porque esses Zori aqui, eu já tenho, acho que uns 3 dessa coleção aqui do Star Wars do McDonald's, né? Então, para continuar a coleção, eu peguei por causa dele aqui. Custou 7 reais, não achei tão barato esse aqui. Mas é interessante. Vamos abrir ele aqui. Vamos ver como é que são esses bonecos aqui, né? Aqui, deixa eu ver se está funcionando. Isso aqui, ele... Não, acho que esse aqui está sem a pilha. Esse aqui a gente pode descer aqui, ó. Aí na parte da frente aqui fica com o corpo, né? O personagem. E aqui na parte de trás, se estivesse com pilha, ele faria um holograma. Mas eu acho que a pilha desse aqui já está bem gasta, né? Mas é bem interessante aí, né? Ele é um chaveirinho. Não sei quem usaria esse aqui como chaveiro, para ser bem sincero. Realmente, eu acho que eu não usaria esse aqui como chaveiro, porque é muito grande, né? Isso aqui está ao contrário. Tem que jogar para dentro aqui. Beleza, agora está certo. Um chaveirinho aí, bem interessante, né? Eu estou começando a correr, tá, pessoal? Só porque está bem... Já está bem... Está bem... O vídeo já está bem longo, tá? Porque a gente tem um robozinho... Deixa eu ver aqui. Ele foi do McDonald's também. Ele é da Discovery. Você está vendo aqui atrás? Ele é da Discovery. Não sei o que ele faz. Não sei se você girar ele, ele faz alguma coisa. Não sei se ele está quebrado também, né? Às vezes ele está quebrado. Realmente, não tem botão. Eu estou tentando ver aqui se ele faz alguma coisa. Ah, ele tinha uma coisa aqui desse lado, ó. Eu acho que você girava esse lado aqui, ó. Aí ele girava alguma coisa que está faltando, que tinha do lado de cá. Realmente, eu não sei. Está faltando alguma coisa que ele tinha do lado de cá. Interessante. É um robozinho legal. É um robozinho bem interessantinho aí, né? Só está faltando, infelizmente, a outra parte aqui, que eu não sei o que era, né? Mas é um robozinho interessante. Era da Discovery e era da coleção do McDonald's, né? Interessante, legal. Gostei. Achei interessante ele. O nosso próximo é outro daqueles vestidos, né? Chaveiro. Esse aqui é o Darth Vader, que eu acho que eu não tinha. Eu paguei R$4,00 nele, né? Então, mais um da coleção aí. Acho que eu tenho o C3PO. Eu não sei. Eu não sou muito fã de Star Wars. Realmente, eu não sou fã de Star Wars, mas eu acho interessante esses bonequinhos aqui, né? Então, aqui a gente tem o Darth Vader. Bem interessante, né? Ele também, a gente consegue puxar aqui o corpo dele. E vamos ver se esse aqui está com pilha. Não, ele está sem pilha também. Ele está com pilha, parece. Ah, ele está. Ele está com pilha, mas aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Assim, apertando assim, vocês conseguem ver mais ou menos ali o holograma dele, né? Ó, se eu aperto o botão, o holograma aparece. Se eu tiro, ele desaparece. Mais ou menos isso aí, né? Esse aqui está dando para ver mais ou menos o holograma aí. Interessante. Realmente interessante. O Darth Vader ainda está com a pilha funcionando, né? A gente tem mais dois bonecos aqui. São dois bonecos de My Little Pony, né? Eu paguei seis reais nesse aqui. Esse aqui é a Apple Jack, né? Bem interessante. É que eu sou do McDonald's também. Mas eu achei legalzinho. Ela sempre aparece no My Little Pony. Sempre que aparece, eu pego lá no... No... Lá na lojinha, né? Eu não sou... Eu nunca assisti My Little Pony, mas eu acho as bonequinhas bonitinhas. Então, eu sempre pego aí, né? É do McDonald's, como vocês podem ver aqui também, né? Feito no McDonald's, feito na China. Esse aqui é a Apple Jack. Bem interessante, né? Ele é bem legalzinho. O chapéu não sai. Achei que saía, porque ele parece que está meio solto aqui. Eu estou achando que ele caiu e alguém colou de volta esse chapéu. Mas bem legalzinho. Realmente bem bonitinho. E a última boneca do vídeo aí é outra boneca de My Little Pony, que é a Twilight aqui, né? Vamos abrir. Ela também custou seis reais. A Twilight aqui também da mesma coleção dessa Apple Jack, né? Então, vamos abrir aqui. E saiu voando. Deixa eu pegar ela ali, eu já volto. Beleza, voltei aqui. Peguei uma Twilight aqui. Ela está bem enjodeadinha. Realmente, olha só. O... 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 O parafuso lá dentro está bem encherrujado, né? Aqui vocês podem ver que ela realmente... Esse foi um brinquedo que a criança brincou mesmo, né? Ah, ela tem um botão aqui. Eu acho que o chifre acendia quando você apertava o botão, né? Esse aqui realmente foi um brinquedo que você consegue ver que a criança realmente usou, né? Ele está bem... Arranhadinho, né? Bem arranhadinho. Mas nada que uma pintura resolva também, né? Se algum dia eu tiver paciência, eu pego e pinto. Ah, ele tem aqui, ó. A chave. É... A parte elétrica dele provavelmente não funciona mais de jeito nenhum. Porque pelo enferrujado que tem aqui do lado, a parte elétrica dentro do bonequinho com certeza não funciona mais. Mas o bonequinho em si é bem legal aí, né? Vamos ver aqui se a Applejack faz alguma coisa. Eu acho que essa Applejack tinha... Não, não tinha. É, a Applejack eu acho que não fazia nada mesmo, não. Bom, mas é isso aí, pessoal. Esse dia eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas esse aqui é um canal se vocês ainda não fez. Se vocês lembram, quase todo dia tem vídeo novo, né? Então, dessa forçinha pra gente se inscreve no canal. Esse aqui foi mesmo caçando relíquias aí no canal, né? Então, é uma série que eu gosto bastante de trazer. E ainda mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!